Olá, estamos no ar. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Comunidade, uma iniciativa da FDC para Tempos Desafiadores. Eu sou Marina Espínola e estou com vocês nesta tarde como host dessa relevante conversa sobre liderança feminina. E nossos convidados hoje são a Cláudia Lacerda, diretora de operações de enfermagem do Hospital Escanelita Albert Einstein, a Ana Chaya, conselheira na Vivara, Burger King e mentora na Endeavor. Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite e o meu colega Paul Ferreira, diretor do Centro de Liderança da Fundação Dom Cabral, professor de liderança e estratégia. Sejam bem-vindos. Antes da gente começar, eu queria pedir a todos que estamos assistindo que assinem o canal da Fundação Dom Cabral, ativem lá o sininho para ativar as notificações. E agora a gente pode começar e eu gostaria de convidar o Paul, que é um pesquisador do tema, um aliado nosso, Ana Cláudia, para esses temas da liderança feminina, para falar um pouco desse contexto, sobre o protagonismo feminino, liderança, especialmente nesses tempos desafiadores que temos enfrentado. Obrigada, Marina. Obrigado, Marina. Pessoal da comunidade, Marina, colegas da Fundação, é um privilégio estar aqui com vocês e com as nossas duas convidadas hoje à tarde. Eu gostaria de tomar só dois minutos para contextualizar o encontro antes de poder realmente entrar no assunto. E, nomeadamente, compartilhar com vocês os três pilares, vamos dizer, norteadores desse encontro e do propósito desse encontro. O primeiro tema, liderança feminina. Como vocês devem ter acompanhado, houve vários estudos, artigos que saíram ultimamente sobre a questão da... como as mulheres, através do mundo, estavam se destacando, mais no mundo político. Eu estava muito impaciente, a Fundação estava muito impaciente de tentar trazer também essa perspectiva aqui no Brasil, tentar entender quais são essas mulheres que estão se destacando e como elas estão se destacando. E, aliás, hoje tivemos uma boa notícia, eu vi num post no LinkedIn da Ana Paula Assis, a presidenta da IBM, que a Carla Capela Moraes foi considerada uma das líderes em inteligência artificial a nível mundial. Então, mais uma prova do feminismo brasileiro se destacando. Mas, também, o tema é importante porque é um tema de tradição da Fundação. Nós tivemos, costumamos ter programas, estamos trabalhando, inclusive, sobre um novo programa para tratar, para trabalhar esse assunto da liderança feminina, inclusive a própria Ana Cháia está envolvida com isso. Então, temos uma tradição e o próprio ser de liderança, como a Marina colocou, tem feito, tem trabalhado muito esse tema e a questão das trajetórias, tentar entender os desafios e as oportunidades para as mulheres. Então, era um tema importante. O segundo ponto era a nossa necessidade de se envolver com esse debate sobre as atividades essenciais, os setores essenciais. Uma conversa, e em paralelo dessa conversa, uma questão que tem surgido também é se a gente deve privilegiar os aspectos sanitários e os aspectos econômicos. E eu, pelo menos, acredito que a gente só pode trabalhar os dois juntos. A economia só se recuperará se as pessoas se sentem com saúde, física e mental para colaborar. E isso, para isso acontecer, acho que os agentes econômicos têm que passar confiança também, que estão se preocupando com isso. Então, acho que era uma boa oportunidade aqui de trazer justamente essas duas perspectivas juntas. O lado mais dos aspectos sanitários e os lados mais dos atores econômicos. Então, isso também foi muito interessante e importante para nós, para estruturar esse evento. O terceiro é a questão do impacto. A liderança, ela causa impacto. Então, quando a gente estava pensando nos nossos convidados, a gente também quis aqui trazer pessoas que estão causando impacto com as decisões que estão tomadas. Tanto do lado, obviamente, das nossas vidas, isso com as atividades da Cláudia e da Selva, como também do lado dos agentes econômicos e da saúde às nossas empresas, que é o caso da Anachá. Então, isso foram realmente os pontos que eram importantes para nós, para preparar esse encontro. E agora, já me alonguei demais, eu gostaria talvez de começar com a primeira pergunta. O título do nosso webinar tem a ver com o protagonismo feminino. E eu gostaria de começar com isso, né? Qual é a vossa definição do protagonismo? Como é que, quais são os contornos? Como é que vocês qualificariam isso? Cláudia da Selva, você quer começar, por favor? Cláudia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Paul, Marina, Ana e todos vocês que estão aí online, né? Acho que protagonismo, para mim, remete especialmente para duas palavras, né? Acho que a primeira delas é liderança, né? E a segunda é talento. Acho que é uma combinação perfeita entre o talento e a liderança, que acabam trazendo algum protagonismo para uma pessoa, para um profissional, né? E quem tem o verdadeiro protagonismo numa situação, eu acho que ele se comporta, na verdade, como um líder que é o lutador principal daquela batalha, né? Muito propício para o momento de hoje, né? A gente, hoje, no cenário atual, vivencia, acho que, situações como a gente nunca imaginou, uma situação completamente desconhecida, uma situação completamente imprevisível, né? Um cenário incerto. E, nesse momento, a gente vê surgir novos líderes, né? E pessoas que estão à frente, que estão protagonizando aí essa nova história. Então, vejo este papel no sentido de fazer aquela missão, né? Ser o objetivo comum de todos para que a gente atinja aqueles objetivos pré-determinados. Então, para mim, protagonismo me remete especialmente a esses dois termos, né? Liderança e talento. E você, Ana? Então, acho que complementando o que a Cláudia colocou, eu diria que, obviamente, tem a ver com liderança, com talento, mas eu enxergo o protagonismo muito como tomar a frente, como dar aquele primeiro passo, assumir riscos, se expor. Porque, às vezes, a gente tem líderes que são excepcionais, que estão na empresa, mas lideram equipes, lideram projetos, mas eles, digamos assim, não são protagonistas ou não dão aquele primeiro passo para ir mais além. Então, eu diria que quase que é o protagonismo, ele é aquele líder que, de fato, ele vai assumir risco. Ele não, eu diria assim, ele não tem, digamos, tanta receio ou, digamos, ele sabe que ele vai até o momento, mas que o próximo passo é incerto, né? Então, eu acho que, sem dúvida, tem muito a ver com liderança, mas também a você ter a capacidade de assumir o risco. Ô, Paul, elas colocando essas questões, me veio muito à cabeça duas outras palavras, me vieram muito à cabeça duas outras palavras. Acho que coragem, que tem isso que a Ana colocou, e vulnerabilidade também. Eu queria saber também, aproveitando essa provocação do Paul, do protagonismo, como que vocês têm exercido e têm lidado com essas duas dimensões da coragem, da vulnerabilidade, especialmente, se for o caso, se for pertinente, vocês também falarem neste momento, se essas duas palavras estão sendo presentes, essas duas dimensões estão muito presentes, como vocês estão lidando com isso. Aí, acho que se a Ana quiser começar, seria ótimo. Claro. Então, Marina, eu acho que você citou, acho que até um pouco do que a Brené Brown, né? Ela fala de você, realmente, da coragem, da vulnerabilidade, que eu concordo, porque você assumir uma posição, você ir para uma posição onde você não é 100% especialista, né? Você se tornar um presidente de uma empresa, você não sabe de todas as áreas. Provavelmente, você fez uma carreira vertical ou trabalhou em algumas áreas, digamos, horizontais, mas você não, muito raro, um presidente que passou por todas as áreas na empresa. Então, sem dúvida alguma, esse próximo passo tem que ter coragem e saber que você não sabe tudo, você não é dono da verdade, né? E que aí entra o que a Cláudia falou, o papel da liderança de você formar uma boa equipe, de você ter a complementariedade. E acho que, tocando no ponto que você menciona, acho que hoje, quando você fala de coragem, vulnerabilidade, eu acho que é o que a gente está vivendo mesmo, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, todos nós sabemos que a crise vai passar, né? Que isso é uma certeza. A gente só não sabe, não temos certeza de quando isso vai terminar. Então, acho que as decisões que hoje são tomadas, elas têm, eu acho, um lado de vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, entra o lado do bom senso, da tomada de decisão preparada, como a gente leva a saúde, em primeiro lugar, independente de qualquer decisão, a saúde dos colaboradores, a saúde da organização, dos seus fornecedores, de quem está nessa rede, como primeiro passo. Então, eu acho que, hoje, o que a gente está vivendo é mesmo o incerto, mas vai, obviamente, de cada um exercer o seu papel como líder, sabendo qual é a prioridade nesse momento. E a prioridade, sem dúvida alguma, é a saúde e o bem-estar, eu diria, de toda a rede, de todos os colaboradores e as pessoas envolvidas no negócio. Eu acho que tem uma questão que é bastante interessante no cenário atual, em relação à área da saúde. A tomada de decisão na área da saúde sempre foi muito baseada em dados, sempre foi muito baseada em evidência científica. Então, até para um líder na área da saúde de tomar uma decisão, ele sempre se apoiou muito em dados, especialmente na época atual do Big Data, da inteligência artificial. E, neste cenário, a gente acabou se vendo frente a uma pandemia da qual nós não tínhamos dados, tínhamos pouquíssimos dados. Eu acho que, muitas vezes, a coragem vem muito do conhecimento. A coragem vem muito da apropriação que você tem sobre a situação, sobre os dados. E, a partir do momento que você não os tem, se instala, acho que é uma maior vulnerabilidade. Então, acho que são justamente lados opostos que decorrem do cenário que você está vivenciando. Então, acho que, de uma maneira muito generalizada, eu vou falar, mas acho que em poucos cenários na área da saúde a gente se viu tão vulnerável, digo por mim e por outros gestores com quem eu convivo no dia a dia, para a tomada de decisão. Eu lembro, inclusive, as primeiras projeções que nós fizemos aqui, de qual seria a demanda de pacientes que a gente teria com esta doença, que se apoiou em projeções internacionais, dados internacionais, da China, da Itália e de outros países, num primeiro momento, as nossas projeções foram completamente errôneas. E a gente, hoje, a gente começa a olhar a nossa curva e a gente vê que a gente consegue começar a acertar depois de um mês, um mês e pouco. Então, acho que essas duas palavras foram usadas com muita propriedade. E mesmo nesse cenário em que você está muito vulnerável, você precisa ter muita coragem para tomar as decisões, envolvem investimentos enormes. Nós aqui fizemos grandes investimentos, envolve a saúde dos profissionais, envolve a saúde das pessoas, envolve a sua capacidade de atendimento. Então, este foi muito desafiador, esse cenário, acho que muito em virtude disso, do desconhecimento prévio. E isso, para a área da saúde, não é algo favorável para a tomada de decisão, eu garanto a vocês. Mas tem sido um aprendizado muito importante, um exercício de coragem quase que diário na tomada de decisão. Muito bom. Aproveitando nessa, Marina, nessa questão da vulnerabilidade, da coragem, eu queria deixar aqui que a gente, no Centro de Liderança, a gente está lançando justamente nesse momento uma pesquisa sobre essa questão da vulnerabilidade. Então, acho que daqui a duas, três semanas vamos ter os resultados e a ideia que está por trás, tipicamente, é que a gente sabe que, hoje em dia, os líderes, o aspecto, os social skills, de uma certa forma, está tomando, está sendo mais importante do que os cognitive skills, que é a questão da cognição. E dentro, e aqui há dois pontos que são importantes, o primeiro é que a gente acha que os líderes têm que ser masculinos porque, a partir deles, têm mais desses skills do que as mulheres. Os estudos estão apontando que isso não é o caso. As mulheres, em toda uma série de skills que são estimados como importantes, as mulheres estão, na verdade, melhor posicionadas. E dentro deles, a questão dos social skills, em particular, as mulheres, ainda mais à frente, como é que eu me relaciono com as outras pessoas. E dentro desses social skills, a vulnerabilidade é um desses pontos bastante importantes. Qual é a abertura que eu tenho para ser genuíno com a outra pessoa, ser autêntica e compartilhar os meus medos. Então, a gente está justamente tentando ver qual é como é que é essa questão da vulnerabilidade, tanto do lado dos homens como das mulheres, ela é trabalhada. Então, é um ponto muito interessante que você trouxe aqui. Queria aproveitar agora, talvez, para a gente entender um pouco melhor dos vossos contextos. Acho que a Cláudia da Selva já tocou nisso, mas se você pudesse mudar um pouco mais de contexto justamente sobre qual é o ambiente no qual vocês estão lidando nesse momento. a Ana Chaia sobre a questão dos conselhos de administração específico e o que há de particular nesse ambiente. Então, acho que a primeira medida, isso nos conselhos em geral, hoje a gente estabeleceu alguns momentos, alguns fóruns e até o que nós temos, a gente, ambas as empresas que eu estou, nominaram como comitê de crise. Esse comitê de crise, apesar do nome, ele é, eles são momentos com todos os conselheiros uma vez por semana onde a gente tem uma visão um pouco, em primeiro lugar, até como está a saúde dos colaboradores, né? Se a gente tem casos na empresa, o que está sendo feito, como a gente está lidando, quais são as medidas e depois, obviamente, a gente olha indicadores financeiros. o fluxo de caixa da empresa, como vão ser as priorizações do ponto de vista de investimento. Então, isso é interessante porque nunca um conselho ficou tão próximo do management team como agora. Então, essa aproximação é algo único porque, normalmente, um conselho, ainda mais de empresas de capital aberto, você tem toda uma agenda, você tem uma regularidade, mas que ela é mensal, bimestral, dependendo de cada caso da empresa ou até dos comitês de gestão de pessoas ou comitê de auditoria, cada empresa tem os seus comitês. Mas hoje, quase que eu diria assim, as agendas foram colocadas de lado no sentido de que criou-se esses fóruns semanais para justamente ajudar o time de liderança, os que se levam a tomar decisões conjuntas. É quase que eu diria assim, é a filosofia. Uma cabeça, ela pode pensar numa forma, mas quando a gente junta dez cabeças pensando, seis cabeças pensando, acho que a decisão que é tão difícil, ela pode ser, digamos assim, mais fácil de ser tomada. Mesmo que depois de uma semana você tenha que rever a decisão. Então, acho que a grande diferença que eu sinto é essa aproximação entre conselho e management team muito próximo como nunca visto antes. interessante, né, Pô? A gente, acho que talvez a frase mais ouvida nesse tempo de crise, uma das frases mais ouvidas é, a crise também gera oportunidades, né? Mas quando a gente escuta depoimentos como esse, que pela primeira vez a gente vê essa aproximação, né, que isso é muito rico. antes da Cláudia poder compartilhar a experiência dela, eu queria lembrar, todos vocês que estão assistindo, podem enviar perguntas, nós vamos ficar aqui até as 17 horas e a ideia é que a gente tenha um bate-papo e que a gente possa responder, que a Cláudia, o Pô e a Ana possam responder que as perguntas e as dúvidas que surgirem. Cláudia? Eu vou puxar a ideia dessa questão que a crise realmente pode virar uma oportunidade, né? Eu sou enfermeira, minha formação é na enfermagem e este ano foi promulgado pela Organização Mundial da Saúde como o ano internacional da enfermagem. Nós estamos já há três anos numa campanha mundial chamada Nursing Now, que é uma campanha que foi proposta pelo Birded Trust for Nursing da Inglaterra, pelo Conselho Internacional de Enfermeiros e pela própria Organização Mundial da Saúde. Esta campanha tem uma duração prevista de três anos, começou em 2018 e terminaria agora em 2020 e tem a intenção de incentivar para que cada vez mais profissionais ingressem na carreira de enfermagem, para incentivar que os países e as instituições façam investimento na capacitação, na formação da enfermagem. Acredita-se que o déficit de profissionais de saúde, especialmente de enfermagem, até o ano de 2030, em virtude do envelhecimento da população, será enorme, então, desta maneira, é preciso formar novos profissionais ou não teremos quem cuide da saúde das populações mundialmente. e esta campanha terminaria agora, no ano de 2020, quando se comemora o aniversário de 200 anos da precursora científica da enfermagem, a Florence Nightingale. Nós imaginávamos que este seria um ano de comemorações e nós estamos nos vendo frente a uma pandemia em que tudo que nós planejamos para fazer de comemoração passa-se impossível a ser realizada. Mas é justamente neste momento que a gente vê mundialmente a enfermagem ganhar um outro protagonista. A gente sempre ouvia falar dos profissionais da saúde e você ouvia falar do médico, mas você não ouvia falar da enfermeira na linha de frente. Você não ouvia falar da enfermeira na gestão e nós temos diversos profissionais de enfermagem na gestão. Então, enxergo fortemente dessa maneira como a crise, um momento para que a gente possa estabelecer oportunidades e alavancar novas lideranças, novos desafios que serão suplantados. Eu faço parte desse comitê internacional, do Board Internacional do Nursing Now, são 16 membros mundialmente, eu represento a enfermagem em toda América Latina, tenho tido já há três anos contato com todos os países da América Latina e os ajudo a alavancar as ações para a campanha. Então, eu enxergo assim, neste momento, acho que as lideranças femininas, a enfermagem é uma profissão eminentemente feminina, a gente teve uma publicação recente, o relatório do triplo impacto da enfermagem que foi endossado pela Organização Pan-Americana de Saúde que fala que os países que foram capazes de investir na enfermagem terão populações mais saudáveis, terão melhor igualdade de gênero, visto que a enfermagem é uma profissão muito feminina e terão economias mais fortes, porque populações mais saudáveis produzem mais. Então, um convite para o investimento na carreira da enfermagem. E a pandemia com o COVID-19 veio reforçar mais uma vez a importância de todos os profissionais da saúde, cada um no contexto da sua atuação, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, e todos os demais profissionais. E eu entendo que essa é uma oportunidade única e tem sido uma oportunidade única para que a enfermagem alavanque a sua liderança, a sua capacidade de ocupar cargos de liderança no setor da saúde, como a gente tem visto ultimamente, e inclusive sendo reconhecida como um potencial educador em saúde junto às populações mais carentes. Então, acho que isso é de fundamental importância, entender que na crise a gente pode explorar as diversas oportunidades. Entendo que a enfermagem vem explorando isso de uma maneira bastante favorável na mídia, na sua atuação, tendo um protagonismo que antes nunca teve. Cláudia, acho que só antes até interrompendo um minuto, me dá entender até tudo que a gente está vivendo, acho que quem tem filho já teve, ou mesmo na nossa infância, já teve a vontade de um dia ser bombeiro. Então, bombeiro ele é visto, pelo menos tem uma fase que é da criança, que é visto como um grande herói, o bombeiro ele é um profissional extremamente respeitado e admirado, e a minha visão, acho que o que a gente está vivendo é esse título de importância, de respeito, de admiração, eu também acredito que o Covid vai trazer isso para os enfermeiros e enfermeiras, porque hoje estão sendo grandes heróis, eu quase que diria assim, o que que essa crise fez aonde você tem um bombeiro e você tem as enfermeiras que vão ser, sem dúvida alguma, continuar sendo de grande admiração. Eu gostaria talvez que vocês aprofundassem um pouco mais essa questão do contexto, porque se a gente for ver agora em relação à liderança feminina, a gente tem contextos que não tratam, de uma certa forma, das oportunidades para as líderes femininas da mesma forma, enquanto como você ressaltou, Cláudio da Selva, o setor da Saúde, por natureza, por definição, tem uma proporção maior de mulheres e talvez de líderes, mas eu gostaria que talvez falasse um pouco disso, no caso do Conselho de Administração, a gente sabe que, infelizmente, a proporção de mulheres ainda é bastante reduzida. Como é que vocês veem isso? Como é que isso impacta o vosso posicionamento dentro desses contextos? Ana Shire, talvez, começando? Então, falando de conselhos, é o que você disse, hoje o dado é 40% dos cargos de diretoria e gerência são, digamos, exercidos por mulheres, 40%, acho que chega a quase 50% quando você pega gerente e diretor. E aí, quando você vai para uma posição como presidência, isso cai para 13%, 14%, e quando você vai para conselho, isso está entre 6% e 8%, varia um pouco. Então, ainda é um funil mesmo, é uma pirâmide, quase um funil invertido, que para chegar lá ainda é um processo, é um ambiente ainda em transformação, os conselhos sem dúvida alguma já estão enxergando que a diversidade, não só de gênero, mas também de idade, de background, isso é muito positivo e eu falo principalmente de idade, porque o Covid nos fez entrar no mundo digital e de e-commerce de uma forma do dia para a noite, sem preparação nenhuma, e uma geração mais jovem, ela domina muito mais e ela tem muito mais presente isso, e nem sempre essa geração mais jovem está num papel de conselheiro. Então, eu acho que essa transformação vai acontecer, eu concordo com a Cláudia, assim, a crise traz oportunidade, vai acontecer inclusive nos conselhos do ponto de vista de uma diversidade mais ampla. Chegou uma pergunta. Cláudia, na selva? Oi. Pode ir, Marina. Paul, nós tivemos uma pergunta da Cristiane Calderan e ela coloca o seguinte, é importante compreender que a mulher assume responsabilidades diferenciadas nesse cenário de crise e a todas essas responsabilidades ela corresponde com muito êxito, quase que obrigatoriamente. Isso é um problema ou isso é uma solução? Ou talvez é a solução? Acho que isso é uma oportunidade também, né? Acho que o êxito é a consequência que a gente quer sempre, né? O sucesso, né? E acho que isso é uma oportunidade, uma oportunidade de mostrar que a mulher responde e corresponde sempre com um resultado muito favorável e, acima de tudo, com um cuidado ao lidar com as questões com um senso humano, com um senso de cuidado mesmo humanitário que eu percebo no meu dia a dia de uma maneira bastante intensa, né? Não sei se porque eu sou da área da saúde, né? Mas enxergo isso como uma verdadeira oportunidade e um retrato do dia a dia, né? Você também vê isso, Ana? Bom, eu acho, eu já vou da visão que não dá para ser perfeita em tudo. Eu acho que você vai conseguir exercer algumas coisas muito bem, outras nem tanto e acho que fazer isso de uma forma quase que assumindo, fala, puxa, eu não sou tão boa nesse aspecto, eu preciso de ajuda, né? esse precisar de ajuda e acho que a mulher também de poder dizer ou poder para si mesma, porque às vezes é com a gente mesma, não é com o outro, né? A gente assumir mesmo que é muito difícil, né? Eu acho que hoje o que a gente está vivendo, trabalhando dentro de casa sem ter aquela ajuda, aquela estrutura que a gente sempre teve, né? De empregada ou de uma ajudante, uma faxineira, hoje a gente não tem, né? E acho que fica um desafio ainda maior, porque às vezes você não tem todas as competências, né? Até de cozinhar, de fazer coisas além do que você tem talento e tudo bem, né? Eu acho que isso tem a leveza de que às vezes vai ter que puxar um delivery mesmo, que não dá para todo dia ter, desde que seja saudável, mas você ter o que comido em casa ou dividir papéis, né? O marido também entra nessa, o seu companheiro, o seu significant order, né? Então, também ajudar dentro dessa divisão de tarefas. Eu acho que a gente tem que ter a leveza mesmo de saber que nem tudo é possível tirar nota 10. Eu queria talvez aproveitar rapidamente sobre esse ponto, porque acho que é um ponto muito importante de atenção, houve estudos recentes que saíram e que apontam para alguns elementos que podem ser desafiadores. O primeiro é que a gente vê que empresas, empresas corporativas, né? A gente vê que as mulheres tendem a ser despedidas quando estão em cargos de liderança, nomeadamente na posição de CEO, tendem a ser despedidas mais facilmente do que os homens. Então, quando elas mostram os mesmos resultados positivos para a empresa, elas mesmo assim são mais despedidas que os homens e então quando há uma diferença, quando elas de uma certa forma mostram resultados tão positivos, a ação ainda é mais superior. Em alguma situação os homens não vão ter uma segunda chance para ser assim mais simples, enquanto as mulheres não vão ter. E acho que ligado a isso, um outro ponto que é que a gente está vendo que em situações de crise há uma tendência de vez em quando a apontar para posições de CEOs as mulheres nessas situações. que é positivo e ao mesmo tempo que pode ser também preocupante porque as probabilidades de não conseguir são maiores também. Então, acho que é um ponto de atenção que essa pergunta veio trazer muito válida de ver como é que o Covid e como é que essa situação de uma certa forma vai impactar justamente o futuro das mulheres que estão nesse momento na liderança e aquelas que vão assumir novas posições. eu queria talvez fazer aqui uma outra pergunta que é justamente sobre essa questão do relacionamento e como é que essa situação a Ana acabou de falar da relação com os homens de uma certa forma como é que você tem visto essa relação nesses últimos tempos? Vê alguma mudança significativa? Vê alguma... Sim, qual é a sua percepção de como esse relacionamento tem se desenvolvido? Bom, acho que até como eu comentei eu acho que é um processo longo ainda é uma digamos uma mudança cultural ainda que a gente está caminhando para a gente falar de igualdade de isso ainda é uma é uma caminhada não é algo já tomado. então acredito que já sim evoluiu mas ainda a minha visão é ter um longo chão ainda para evoluir e acho que acho que só para finalizar e passar a palavra para o Claudio acho que o importante é a mulher ela tem que definir um pouco o que ela gostaria para ela ela tem um desejo de assumir um cargo de liderança ela tem um desejo de assumir o front line eu até diria a linha de frente isso tem prós e tem contras como qualquer coisa na vida mas ela tem essa vontade ela ter essa vontade ela tem que se preparar e independente da mudança que vai acontecer de mentalidade de oportunidades e ela tem que se preparar para que possa assumir esses desafios você sabe que tocando no último ponto a minha visão é tem dois fatores que muitas vezes minam digamos a carreira ou talvez o crescimento da mulher uma é a maternidade mas mina no sentido de que às vezes é um pré um pré pensamento da mulher falar poxa se eu tiver um filho eu não vou crescer ou a própria empresa às vezes não tem uma visão tão acolhedora e eu acho até hoje quando a gente pensa num covid a mulher ela está trabalhando dentro de casa também podendo olhar o filho ou a filha da melhor forma então isso fazer o home office tem essa vantagem também e o outro aspecto a não tão flexibilidade a toda hora viajar que é algo que isso nas grandes corporações é necessário conforme você cresce na sua profissão e acho que hoje também com covid muitas empresas vão rever os seus investimentos em viagens a trabalho em business travel porque muita gente está sendo extremamente produtiva as reuniões têm sido excelentes sem ter que entrar num avião então acho que isso pode mudar e pode ser muito favorável para a mulher crescer e ter mais oportunidades ainda eu também vejo dessa maneira acho que muita coisa vai mudar e isso vai facilitar muito para a mulher a gente tem visto um volume até aqui no nosso no nosso ramo da saúde os profissionais que tem funções muito mais administrativas e aí especialmente as mulheres têm aceitado muito mais facilmente o home office por justamente conjugar mais facilmente aí todas as suas responsabilidades né então facilita muito então entendo que isso pode ser realmente uma uma boa oportunidade para que a gente consiga é cumprir melhor os nossos diversos papéis né a gente quer cumprir muito bem todos os nossos papéis né o de mãe o de mulher o de dona de casa o de executiva né acho que esse é um é um sonho a gente conseguir né colocar tudo isso na balança de uma maneira proporcional ao menos eu nem diria igual a depender do momento você não consegue realmente ter o mesmo nível de dedicação para um ou para outro né mas garantindo a proporcionalidade ao menos que o momento exige né aí acho que é o quanto você como mulher entende o momento e se dá o direito e tem a abertura suficiente né na sua família na instituição que você trabalha para lidar com isso com absoluta clareza né com absoluta tranquilidade negociar né negociar nas diversas frentes isso então acho que isso isso é muito importante né a mulher entender que ela pode e deve negociar né tanto no trabalho quanto em casa com os filhos né isso é fundamental você né você colocar os seus passos você colocar os seus limites né para que você consiga atingir os seus objetivos nas diversas frentes eu acho que é é muito frustrante né você pender muito para um lado e e ficar assim insatisfeita do outro né então equilíbrio né equilíbrio é fundamental equilíbrio é a palavra-chave para mim é fundamental agora obviamente a gente tem que entender o momento né talvez ele puxe mais para um lado ou para o outro em determinado momento mas sinto que ainda na área da saúde olhando as instituições no geral a gente ainda tem bastante dificuldade para as mulheres ocuparem posições mais executivas especialmente no borde das organizações né quando eu olho aqui minha instituição muito pelo contrário acho que o número de mulheres executivas é igual ou mesmo que o de homens tá uma instituição bem aberta nesse sentido mas quando a gente olha o mercado da saúde em geral não é assim e e no borde a instituição que eu trabalho neste nesses últimos anos colocou mulheres no borde né uma mulher no borde então acho que é algo que ainda está mudando muito lentamente né mas a gente percebe que existe assim já um cenário favorável a mudança mas tem muito para caminhar a própria os próprios debates né acho que esse é um tema que entrou para o debate público de uma forma mais relevante consistente a Eliane da Vila dos Santos também fez um comentário que ela fez entrevistas dentro de parques tecnológicos no Brasil e na Espanha com empreendedoras sócias de empresas e percebeu o quanto a mulher pode agregar em ambientes de inovação e empreendedorismo e a Ana também já trouxe dados aí falando da questão como que você tem um nível de o funil invertido né e que a Cláudia também colocou agora e pô eu acho que você pode trazer alguns dados sobre essas recentemente fez uma uma revisão bibliográfica e aprofundou nas pesquisas que tratam disso né das questões dos viéses inconscientes das barreiras invisíveis que impedem porque a Ana tem toda foi muito feliz aqui ao colocar que a mulher deve fazer suas escolhas e aonde ela quer é se realizar né mas muitas vezes e se preparar pra isso mas a gente vê as pesquisas mostram que muitas vezes a preparação é feita e isso não é suficiente né aí pô você tem alguma alguma informação pra nos trazer pra iluminar mais esse debate é assim eu acho que há questões que tem a ver com de uma certa forma ou há medidas que nós podemos tomar como um todo pra questão da liderança pras mulheres né pra fazer com que haja mais oportunidades pras mulheres e depois acho que há especificidades pra dependendo dos níveis né então de fato quando a gente tá falando dos níveis de de diretores de vice-presidente como a própria Ana Chá está falando a gente não encontra uma proporção não é igual mas uma proporção significativa ali dependendo em volta dos 35 40% de mulheres a gente vê que pra se tornar presidente ou em conselhos de administração essa proporção cai muito de fato e acho que aí de fato precisamos de medidas específicas pra isso né precisamos de alguns pontos né que são talvez importantes um deles acho que essa questão do relacionamento né com justamente o cônjuge homem mulher né mas o que os estudos mostram é que quando o homem ocupa uma posição bastante alta na liderança em regra geral a mulher não trabalha enquanto quando é o contrário quando a mulher ocupa uma posição muito alta na liderança o homem também trabalha então essa questão de saber quando de uma certa forma negociar essas oportunidades a gente sabe que as oportunidades não se colocam no mesmo tempo no mesmo momento né e ter essa capacidade de conversar com os nossos cônjugos essa questão de uma vez oportunidade talvez mais pra mim uma outra vez a oportunidade talvez mais pra mim acho que é um ponto fundamental né acho que depois há outras questões mais estruturais mas o que eu acho realmente importante é isso é pra cada situação existem medidas específicas e é isso que eu preciso ter em atenção e é isso que faz com que de vez em quando as empresas não conseguem mudar as coisas tão rapidamente porque não tem esse olhar específico de qual é a situação olha que bacana por favor Ana eu só complementaria o ponto do Paul que eu concordo acho que o Paul falou o seu significant order quase que te apoiar nos momentos tem um livro muito bom que chama Couples That Work que é de uma professora do INSEAD Jennifer Powell eu acho que é uma coisa assim ela é casada com um italiano uma inglesa casada com um italiano e ela fala justamente que você como seu parceiro não importa qual é e nesse livro ela entrevistou pessoas eram casais homossexuais vários vários modelos não é o padrão e que não importa qual é a dupla ela diz sempre que você em algum momento uma hora um está sobressaindo o outro é o backup ou uma hora você tem quase que um feliz acordo é puxa eu te ajudo você me ajuda eu te ajudo você me ajuda e isso eu acho que o grande benefício é quando você sobe para posições quanto mais você sobe mais solidão você sente então mais sozinho você está na posição menos você confidencializa se confidencia com os pares e você ter alguém em casa que você possa chegar e falar puxa meu dia foi bom meu dia foi ruim então isso isso sem dúvida ajuda muito é aquilo que é o que não é tão óbvio não é tão visível mas também ajuda chegou chegaram mais duas perguntas e chegou um comentário também bem bacana a Isabela do grupo Flamboyant falou que está amando o bate-papo está com algumas outras mulheres da empresa assistindo e estão se identificando muito hoje somos ela diz hoje somos supervisoras gerentes diretora do setor funerário algo que há alguns anos nunca poderíamos imaginar entrar em um mundo patriarcal tomado por homens e hoje mostramos cada vez mais o nosso potencial e aí a Daniela Pagliari fez uma pergunta e acho que é interessante talvez vocês tenham como contribuir o que vocês têm feito como mulheres para favorecer o crescimento da liderança feminina nas suas organizações acho que é bacana aqui na instituição a gente tem um comitê de mulheres que é composto por colaboradoras dos mais diferentes níveis algumas são convidadas outras se prontificam a trabalhar neste comitê e essa é uma discussão bastante frequente no comitê como é que a gente pode ajudar as profissionais a cada vez mais se qualificarem e se capacitarem para buscar para ocupar cargos de liderança especificamente na esse comitê então trata disso aqui internamente é muito bacana é uma iniciativa muito bacana e especificamente na área da enfermagem hoje a gente tem um programa de desenvolvimento aqui que inclusive é proposto pela campanha Nursing Now o Nightingale Challenge que é um programa em que nós selecionamos 20 profissionais para desenvolvê-las com as competências requeridas pela liderança então foram jovens líderes de enfermagem que foram incluídos no programa então alguns requisitos como ter até 30 anos de idade então a gente queria investir em lideranças jovens e essas profissionais vão passar por um programa muito bacana de qualificação assim a boa parte do programa é baseada no desenvolvimento de soft skills então não é um programa de desenvolvimento de competências técnicas então um olhar muito diferenciado para o desenvolvimento de jovens líderes mulheres na enfermagem então acho que as instituições precisam investir as coisas não vão acontecer se você não investir então tem que ser uma determinação tem que ser uma visão e a gente tem tratado assim com programas específicos e também por ação do comitê de mulheres acho uma iniciativa muito bacana surgem assuntos e necessidades que a gente passa a ter que tratar para apoiar as colaboradoras até em gestão de coisas do dia a dia da sua vida de dificuldades de lidar com maridos violentos com situações de abandono muito sérias que a instituição pode se posicionar e pode apoiar muito as mulheres nesse sentido inclusive eu já adianto o convite para semana que vem nós faremos um webinar exatamente sobre esse tema da situação de vulnerabilidade de violência que muitas de nós mulheres estamos submetidas nessa situação de confinamento e quarentena Ana e esse tema da liderança feminina entrou na pauta dos conselhos entrou muito eu faço parte do comitê de cultura gestão pessoas nas duas empresas e acho que o papel do conselheiro ele é sempre incentivar ou seja quando existe uma oportunidade numa posição de alta liderança uma vice-presidência uma diretoria como que a gente como que a gente chega com candidatos finalistas na mesma proporção ou seja 50% homens 50% mulheres então isso é algo que que sem dúvida acho que o fato de eu estar como mulher eu sempre falo puxa não é possível que para uma determinada posição não tenha mulheres também finalistas então isso sem dúvida faz aí acho que faz um convite a liderança de sempre sempre ter em mente porque no fundo se a gente não tem mais mulheres no topo é muito difícil também mexer na base a base a gente já tem um número grande de mulheres que trabalham hoje hoje as mulheres são grandes digamos assim importantes dentro da força de trabalho no Brasil mas eu acho que o desafio é esse passo além então cabe a nós que estamos no conselho de sempre relembrar vamos investigar vamos olhar mais vamos entrar e na Endeavor por incrível que pareça isso não acabou acontecendo não foi planejado mas eu mentorei cinco empresas dentro da Endeavor tem uma que eu mentoro até hoje e todas lideradas por mulheres todas todas as empresas que foram criadas por mulheres na faixa entre 30 eu diria e 40 e são brilhantes brilhantes então eu acho que a gente olha do lado do empreendedorismo então a mulher eu acho que tem um espaço enorme que eu acho que o meu papel eu acho que é poder ajudar eu sempre falo a não cometer eu diria assim tem que ir em frente mas para não cometer os mesmos erros tentar assim vamos cometer erros novos então para que possa crescer nos seus negócios e talvez aproveitando aqui nesse ponto também um dos pontos também que faz a diferença na proporção de mulheres que nós temos em posições de liderança é a questão da trajetória qual é a trajetória dessas mulheres dentro das organizações e é interessante que vocês tiveram duas trajetórias diferentes em alguns aspectos e o primeiro é que se não estou enganado a Cláudia La Selva fez quase toda a sua carreira ou talvez toda dentro do mesmo hospital enquanto a Ana Xaira teve uma experiência um pouco mais diversificada se você pudesse nos dar um pouco do racional de como é que vocês tomaram algumas decisões importantes de carreiras para ajudar aqui as pessoas também as mulheres que estão nos ouvindo também a pensar nessas questões de escolhas de trajetórias antes só queria a gente tem nove minutos para a gente estamos aí já caminhando para o final então já podia aproveitar nessa resposta também já endereçar as mensagens finais e os comentários para a gente já caminhar para o final tá bem eu realmente fiz toda a minha carreira numa mesma instituição aqui no Einstein entrei enfermeira jovem recém formada uma enfermeira de terapia intensiva e tive a oportunidade de crescer muito lentamente então fui ocupando cargos na instituição a instituição trabalha muito fortemente com desenvolvimento de liderança sempre gostei muito da gestão estudei muito me qualifiquei muito para ocupar a posição que eu que eu ocupo hoje mas acho que tudo isso depende muito também de oportunidade né quando você está num local que dá oportunidade que investe que você se identifica né tem tudo a ver com seus valores com aquilo que você acredita e eu digo para todo mundo o Einstein é uma instituição que eu venho trabalhar todo dia é uma instituição diferente é uma instituição que pensa novo que se reinventa que é propositiva que não para não é mais que nunca para então acho que você tem que se identificar né e acho que a partir do momento que há essa identificação é difícil você querer sair né eu a minha história eu me confundo muito com a história do Einstein é parte forte da minha vida e tenho assim uma enorme satisfação de ter formado muitas lideranças de ter visto muita gente crescer aqui dentro acho que esse é um papel que a gente tem né que acima de tudo meu maior prazer enquanto liderança é ver as pessoas crescendo né ver outras lideranças femininas se destacando podendo mudar a vida das suas famílias melhorar a sua vida então acho que isso é é algo que retroalimenta a gente todos os dias né todos os dias então acho que é muito uma questão de oportunidade né como que é o local que você trabalha qual é a oportunidade que você tem e o quanto você a aproveita e faz dela realmente a sua faz com determinação trata aquilo como realmente uma uma oportunidade única talvez então acho que como o Paulo falou eu acabei seguindo um caminho mais eclético né então acabei trabalhando em vários perfis de empresas vários mas com muito claro eu diria assim aonde eu queria chegar e pra isso eu sabia que eu tinha que me preparar e o que a Cláudia falou é verdade acho que se a empresa ela te dá oportunidade você trabalha 10 anos até mais eu cheguei a trabalhar 7 anos na Natura onde eu tive uma grande satisfação uma alegria enorme e aonde puxa a oportunidade de crescimento e desenvolvimento ele tava tava acontecendo mas nem sempre você tem isso em todos os lugares então como que você absorve o máximo você aprende você deixa um excelente legado você se prepara e você já pensa bom se aqui o ciclo tem um ciclo e esse ciclo de repente é um ciclo de 5 anos e não de 10 puxa ok desde que eu tenha deixado um legado que eu tenha feito o meu footprint e tenha me preparado para o próximo passo e aí nem sempre às vezes algumas pessoas tem a felicidade de poder chegar onde queriam na mesma companhia e outras não tem que fazer um pouco uma mudança para poder chegar lá e não tem certo não tem errado os dois são digamos assim os dois são caminhos viáveis eu eu só acho eu fui muito eu mesma eu diria pegando no tema protagonista e eu mesma desenhei o meu passo a passo me preparando inclusive para chegar em conselheira como conselheira porque algumas pessoas me perguntam nossa você em seis meses assumiu dois conselhos de capital aberto eu estou tentando eu ouvi gente falando eu estou tentando há cinco anos não consigo assumir já fiz curso disso curso daquilo mas não é só curso tem outros outros fatores que são importantes para que você possa dar esse passo para atingir o mais alto eu diria assim imposto para um profissional que é realmente você participar de um conselho de organização conselho de administração de empresa então eu acho que eu fui muito na linha puxa existe passo a passo mas eu tenho também comecei a trabalhar com 19 anos são 32 anos de profissão de carreira então não foi de um dia para o outro tudo isso tem um tempo e mais do que tudo tem história e legado e pessoas que eu acho que a Cláudia falou que eu acabei contribuindo muito para o desenvolvimento que hoje tem posições muito maiores que a minha então eu acho que a felicidade é a gente a trabalhar com pessoas incríveis na equipe e aprender com pessoas incríveis também como líderes que foram chefes então acho que é isso bacana você quer deixar também sua mensagem final eu já vou te fazer uma encomenda já tem algumas pessoas ficaram interessadas no livro que a Ana citou aqui e eu ia te pedir para você preparar e vocês também Cláudia e Ana quiserem contribuir com indicações de livros que a gente posta nas redes sociais da Fundação Dom Cabral com essas dicas para as mulheres e homens também que querem contribuir com o protagonismo feminino você quer deixar suas palavras finais nós temos aí dois minutinhos para encerrar muito obrigado só talvez alguns pontos mais ali do lado do pesquisador só tentando contribuir para a conversa com alguns fatos acho que mais uma vez a gente pode ter iniciativas a vários níveis a nível mais da sociedade a gente falou muito desses viés cultural e acho que é muito trabalho para fazer as leis podem ajudar muito acho que a nível organizacional onde estão muitas barreiras acho que aí a gente tem como vocês falaram muito e eu gostei muito é preciso ver o Covid como oportunidade nesse aspecto que é de rever muito de muitos paradigmas de uma certa forma que a gente achava que não podiam ser quebrados dentro das organizações normalmente em termos de flexibilidade de como é que a gente pode deixar mais responsabilidade autonomia às pessoas para poder entregar o que elas têm que entregar e acho que aí o ponto talvez ainda mais positivo é que pelo bem ou mal a gente tem uma proporção muito significativa de mulheres em posições de recursos humanos de diretoras de recursos humanos acho que é um ponto importante talvez aproveitar essas mulheres essas líderes nesse momento elas estão com tudo na mão de uma certa forma para ajudar essas organizações a evoluir e talvez aproveitar para evoluir no sentido que seja aproveitoso para isso acho que no ponto de vista individual um ponto que é interessante para mim é essa questão de role model e acho que o fato de ter tido hoje duas pessoas duas convidadas como vocês foi excelente para inspirar para dar para mostrar o trabalho que é preciso mas também o que é possível atingir e eu só queria fechar com um ponto protagonismo e eu gostei muito desse título batalhar um pouco para ter isso também porque vem do grego na verdade que quer dizer que basicamente no teatro antigo era o primeiro ator e a gente conhece isso o protagonista é quem se põe à frente mas é quem envolve o diálogo o primeiro diálogo com a coral com o coral então tem esse aspecto de diálogo e o líder ele também funciona muito dos outros de para cá onde é que é exercitado com quem é exercitada essa liderança a gente ouviu muito essa questão onde a gente não esteve hoje muitas das vezes o que acontece do líder autocrático daquela pessoa que está isolada que toma todas as decisões muito das conversas do que vocês falaram foi muito de como vocês envolvem as outras pessoas foi um grande prazer estar com vocês foi mesmo eu aproveito então não poderíamos encerrar com melhores palavras com essa de gratidão especialmente vocês duas com as rotinas tão atribuladas nesse momento a Cláudia muito obrigada Cláudia somos solidárias a você nessa luta que você está travando aí diariamente e eu queria lembrar também que os contatos foram disponibilizados no chat e amanhã a gente continua com os webinars da Fundação Dom Cabral vamos estar novamente aqui com um horário diferente às 17h30 e o tema super também relevante a competitividade do agronegócio brasileiro no mercado pós-Covid-19 e o papel da tecnologia nisso tudo com professoras da Fundação Dom Cabral Áurea Pulga e Luciana Faluba e temos também o Plínio Nastari CEO da Data Agro Matheus Barros líder de negócios da The Climate Cooperation Latam então é isso muito obrigada a você que nos acompanhou e a vocês Paul, Cláudia e Ana tenhamos um bom final de dia todos bem com saúde muito obrigada tudo de bom tchau obrigado Cláudia obrigada beijos